o canal hoje dando continuidade da série os perfumistas eu trago um que eu acredito você vai gostar bastante até porque ele assina fragrâncias incríveis que é desejo de muitas pessoas só que diferentemente do seu pai né que já mostrava aquele interesse pela perfumaria Oliveira e meio que queria fugir disso tanto é que ele se envolveu em diversas áreas só para você ter uma ideia tá mas depois ele realmente foi conquistado foi pego pelo coração e pelo olfato e assina fragrâncias atemporais renomados e elogiados depois ele nasceu em 1974 em graça na França uma cidade muito conhecida famosa né o seu berço da perfumaria e eu acredito que ali realmente foi uma forte influência para ele ali lógico do seu próprio pai né Pois bem é antes dele para a Chanel né que eu já estou aqui anunciando a casa que pertence ele assinou para diversas marcas e acredite perfumes renomados super elogiados e premiados eu vou compartilhar com você um perfume nacional que ele teve uma participação e eu acredito que você tem saudade homem nítrico da Natura além disso ele recebeu dois importantes prêmios aqui no Brasil é uma premiação que acontece todos os anos pois bem ele recebeu o troféu a Paris Basílio da Silva além dele ter assinado várias fragrâncias para diversas marcas como o famosíssimo The One da Doutor Gabbana invictos também da Pavo Havani a história botânica E aí 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 Assim que o Oliveira assume a marca veio também as cobranças as comparações as famosas pressões Será que ele ia dar conta não é será que iria manter o sucesso do pai será que ia superar ou não Pois não porque realmente o Oliveira ele não só assim eu vejo que ele não quis superar o seu pai mas ele Ele quis trazer uma identidade e uma personalidade a sua da sua própria característica marca tanto é que os perfumes são incríveis são fabulosos A identidade de Jacques Paul permanece E aí E aí E aí E aí A minha favorita é a Iris E na criação do Gabriel ele ficou assim imaginando quais seriam os cheiros, os aromas que Coco gostava E isso ajudou muito na criação na elaboração da fragrância Bem agora vou compartilhar com você alguns perfumes assinados por Livrepoy antes de estar na Chanel e agora na marca tá bom? Espero muito que você goste, que eu aprecie E fala aí pra mim se você tem algum desses perfumes ou não, tá bom? E eu te aguardo amanhã para mais uma historinha De um outro grande perfumista Até mais, tchau E aí